Congresso Saicom PT 2020 Online A pandemia que abriu a escola fechada. Em tempos de pandemia a escola está fechada. Antes da pandemia a escola estava aberta. Mas estaria realmente a escola aberta? Vamos falar de escola aberta, vamos falar de stakeholders. Um stakeholder é qualquer pessoa ou organização que possa afetar o cumprimento de uma missão, positivamente ou negativamente, ou que possa ser afetado por isso positivamente ou negativamente. Vamos considerar que a missão é abrir a escola, mas não apenas levantar os stores e tirar os cadeados dos portões. Imaginemos que a escola se torna num agente de desenvolvimento local cooperando com outros stakeholders para abordar desafios ou oportunidades locais, da vida real. Conseguimos imaginar? De certa forma, nestes tempos de pandemia temos assistido a alguns exemplos disso. As famílias têm estado ativamente envolvidas na vida escolar, mais caseira, e várias entidades, tais como governos locais ou empresas, têm colaborado ativamente com a escola. E se explorássemos mais este espírito de cooperação entre vários stakeholders para que, no futuro, depois da pandemia, a escola possa ser um agente de desenvolvimento local? Para dar um exemplo, vamos até Figueira de Castelo Rodrigo. Aqui, onde o Douro toca à fronteira. O rio nunca foi proibido de atravessar a fronteira. Já antes da pandemia, a plataforma de ciência aberta começou a desenvolver iniciativas de escola aberta, em estreita colaboração com o agrupamento de escolas vocal. Quando aqui cheguei, era preciso identificar e conhecer melhor os stakeholders já envolvidos naquelas iniciativas, ou os que poderiam vir a estar. Estas respostas poderiam contribuir para uma mudança institucional sustentável, aprofundando uma cultura de escola aberta onde a escola tem um papel central na sociedade e a parte de uma rede de parceiros em interação. Deste trabalho resultaram algumas contribuições para decisores e gestores de projetos de escola aberta. Uma metodologia para análise de stakeholders, um questionário que podemos considerar uma ferramenta à disposição, e uma série de recomendações. Gostava de partilhar contigo algumas conclusões que te serão úteis, por exemplo, se quiseres desenvolver uma comunidade de escola aberta no teu bairro, na tua cidade, na tua localidade. Esta análise que envolveu stakeholders individuais e coletivos de dentro e de fora da escola, tinha como principais variáveis cinco atributos que caracterizam o envolvimento de um stakeholder num projeto. Interesse, poder, urgência, apoio, legitimidade. Uma das coisas que mais gostei de encontrar nesta pequena investigação foi um decreto-lei muito interessado na escola aberta, apontando o objetivo de integrar as escolas nas comunidades, estabelecendo a interligação do ensino com outras atividades, através do envolvimento de várias entidades. Mas, o cumprimento das metas curriculares foi apontado como uma barreira para se poder participar noutras atividades. Poderá, na prática, a escola aberta integrar os currículos? Vários stakeholders referiram à necessidade de dar prioridade às atividades principais, o ensino, a produção, as vendas ou os desafios locais urgentes. A falta de tempo ou de recursos humanos foi uma das principais barreiras identificadas para se conseguir apoiar iniciativas de escola aberta. Quanto à legitimidade, alguns stakeholders afirmaram que a sua participação seria socialmente bem-aceite, por gozarem de credibilidade ou de boa reputação junto da comunidade local. O conceito de escola aberta é sobre a abordagem de desafios locais envolvendo vários stakeholders. Agora, um desafio de escala global está a mexer com a escola. A escola saiu à rua e a sociedade entrou na escola. Será que, ao ter-se fechado, a escola se abriu? Não estará agora, mais do que nunca, a escola aberta? A escola se abriu? Unde a escola se abriu? A escola se abriu? Obrigado.